Nós estamos de volta com o TopTube Famosos e para trazer para você aqui agora a mais recente, a mais nova pesquisa de intenção de voto, a mais fresquinha, encomendada pelo G1 e pela Globo News e o Datafolha. Esse trio aí, G1 Globo News, Datafolha, divulgam pesquisa presidencial do segundo turno, portanto, eu trago para você agora aqui no TopTube Famosos, já para você aí ficar sabendo. Vamos lá então? Vamos entender aí como é que está aí a questão? Um levantamento sobre a disputa entre o ex-presidente Lula do PT e o atual presidente da República, Bolsonaro do PL, será divulgada a partir das 18 horas de hoje. A partir das 18 horas de hoje. E já estão fazendo aqui, a Globo já faz aí uma baita de uma reportagem, já colocando realmente, assim, é reta final, gente, reta final. O G1, a Globo News e a Folha de São Paulo, aliás, o Datafolha, publicam daqui a pouco, às 18 horas desta sexta-feira, dia 14, o resultado da segunda pesquisa, segunda pesquisa de intenção de voto feita pelo Datafolha sobre a disputa pela presidência da República no segundo turno. Lula do PT, Jair Bolsonaro do PL, se enfrentam em uma nova eleição agora no dia 30 de outubro. Preste atenção, na pesquisa anterior, na passada, divulgada, portanto, na sexta-feira passada, dia 7, Lula tinha 49% das intenções de votos e ante 44% de Bolsonaro. No primeiro turno realizado em 2 de outubro, Lula obteve 48,43% dos votos válidos, que desconsideram brancos e nulos, enquanto Bolsonaro teve 43,20% dos votos. Qual é, qual é, qual é, algo aqui que a Globo está deixando claro, claro para todo mundo aqui? Está deixando claro o seguinte, a pesquisa não erra, tá? Pesquisa não erra, inclusive, pessoal, o ministro suspendeu a investigação, né? A investigação para poder investigar, né? Os institutos de pesquisa, tá? E que ministro, Rodrigo? É o ministro aí, tá? Eu não quero nem falar aqui o nome dele, sabe? Porque, ultimamente, falar o nome dele, tá complicado, né? Tá complicado, mas está aí na tela para você. Ele suspendeu as investigações, tá? Do CAD sobre institutos de pesquisa. Em despacho publicado, portanto, rapidamente aí na quinta-feira, o ministro disse que houve usurpação da competência da justiça eleitoral, tá? E em que sua avaliação teria atribuição para instaurar uma eventual investigação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele suspendeu as investigações abertas por determinação do ministro da Justiça e do Conselho Administrativo da Defesa da Economia, o CAD, sobre institutos de pesquisa eleitoral. Em despacho publicado, portanto, na quinta-feira, o ministro disse que houve, então, o que ele está chamando, né, de uma usurpação, né? Quer dizer, tomaram a frente, tomaram o lugar, tinha que ter passado pela justiça para que isso pudesse acontecer. O presidente do CAD, Alexandre Cordelo Macedo, ele havia pedido, portanto, na quinta-feira uma abertura de um inquérito. Sim, um inquérito administrativo, tá? Para poder apurar se os institutos de pesquisa manipularam, tá? Os resultados das sondagens sobre a intenção de voto no primeiro turno das eleições presidenciais ou não, tá? Se sim, ok. Se não, ok. Só vai apurar. Em ofício enviado ao superintendente da autarquia, o dirigente disse que é improvável que os erros, improvável que os erros individualmente cometidos sejam coincidência ou mero acaso. Indica um comportamento coordenado das empresas Datafolha, IPEC e IPESP, né? Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, os procedimentos foram assodados e parecem demonstrar uma intenção de satisfazer a vontade eleitoral de Bolsonaro e que, segundo ele, poderia caracterizar desvio de finalidade, abuso de poder das autoridades que determinaram as apurações. O que você, brasileira, pensa de tudo isso? Eu? Eu tô pensando só isso aqui, ó. Orando pelo Brasil. Porque, ultimamente, não tem sido fácil, né? Ó, dê o seu like, é muito importante pra nós. Inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. E nós voltamos daqui a pouquinho, claro, com muito mais pra você. Até já. Inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações.